C'était um directo sur TSF Jazz. Dia de opinião, de questão sem solução, ficar em você, feijão, churrasco, cerveja da esquina, pra ver a menina que vai nascer, correr ao meu lado, ser meu bem, querer fazer Enquanto é cedo e não tarde demais, a semana cheia, mas logo termina Domingo, dia de maracanã, de fla-flu com de javan, cantar com você Domingo, dia de pernas pro ar, pra segunda em cara, cantar com você La, la, iê, la, iá Lá, iá, la, iá Lá, iá, la, iá Domingo, dia de interior De cinema, um bom resto Ficar com você, domingo Dia de maracanã De fla-flu com tijama Cantar pra você Lá, lá, iê, lá, iá Lá, iá, lá, iá, lá, iá Atenção, vocal! Lá, lá, iê, lá, iá, lá, iá Mais uma vez! Lá, lá, iê, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 iá, lá, iê, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Obrigado, TSF. Obrigado, Fabrício.